O crime aconteceu na noite do último sábado e deixou uma vendedora a pé e sem o material de trabalho. Infelizmente, acho que uns 70% das minhas roupas da loja acabaram indo junto com o veículo. Tainá foi com a família ao circo em Humarama. O veículo Gol ficou estacionado na avenida Parigode Souza. E em menos de três horas, ao fim do espetáculo, o carro não foi encontrado. Eu vou levar minha bebê no circo e a gente foi na última sessão, que era das 20h30 da noite. E daí por volta das 11h, que foi quando se encerrou o espetáculo, a gente subindo a lateral do circo, a gente já viu que o veículo já não estava estacionado no mesmo lugar. E por sorte nossa, tinha um carro de polícia estacionado na esquina. E na mesma hora eu já acionei os policiais, já fiz um escândalo, querendo falar com os policiais. Os policiais foram muito atenciosos, me ajudaram. E daí já deram o pedido de busca no carro e por enquanto a gente não tem notícia nenhuma. Uma imagem de câmera de segurança mostra, segundo a vítima, o momento em que o veículo é levado. Às 20h38min, a empresária informou que o carro estava com combustível na reserva. Ela acredita que o ladrão abasteceu em algum posto da cidade. Tainá também perdeu produtos de sua loja. Então fica muito difícil para a gente que começa a vender, a gente está tentando realizar um sonho, que sempre foi o meu sonho de abrir minha loja, né? E agora eu perdi tudo. Infelizmente eu perdi tudo. O carro é um Gol, ano 95, de cor branca. Placas Mercosul, CCS 7 e 48. Qualquer informação pode ser repassada à polícia militar via 190. Não é de agora, né? A gente luta, a gente trabalha. É uma coisa suada, é uma coisa que a gente acorda de manhã, só vai parar de noite. Isso se para de noite, correndo atrás, com criança pequena. E agora eu nem sei o que eu vou fazer. Então quem viu o carro, quem vê o carro, quem tiver alguma informação, que entre em contato com a polícia para que seja devolvido. Não, por favor. A polícia já está acionada. Se alguém puder avisar, se viu alguma coisa, gente, por favor, me ajuda. É só isso que eu peço. Obrigado. 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 Obrigado.